Sejam todos bem-vindos ao canal Edson Trapak, sejam todos bem-vindos, todos aí. Gente, é um prazer enorme fazer conteúdo pra vocês, trazer aqui pra vocês um tipo de conteúdo que vai te ajudar, te vai te orientar. E nesse vídeo vamos falar sobre as afiliadas. Bom, quando eu fiz o vídeo lá atrás falando que as afiliadas seriam removidas, e realmente foram removidas, tá gente? Elas foram removidas, algumas pessoas ainda possam estar usando, mas também vai ser bloqueado, por que Edson? Bom, essa semana passada e essa semana que tá terminando hoje, hoje é sabadão, ainda estou na rua, muitas pessoas entraram em contato comigo me dizendo, Edson, agora, já era, perdi todas as afiliadas. O meu era o Bedinsat, o meu era o Elsys, o meu era o Vivens, o VX10, o meu era esse aparelho, o meu era aquele aparelho. E eu perdi as afiliadas, agora as afiliadas estão todas off. E agora, o que eu faço? Eu falo pra eles o seguinte, não faz nada. Não tem o que fazer. Não tem como fazer nada, não tem jeito de fazer nada. Não tem como fazer nada, pessoal. Não existe forma de você fazer por enquanto. Também, eu não estou investindo tempo nesse processo, por que simplesmente estou mexendo na casa lá, né? Tem que, enfim, ou compro meu ouvido, ou para de tocar seu alarme. Então, pessoal, eu não estou investindo meu tempo nisso, mas no momento não tem como fazer nada pra liberar as afiliadas, não tem jeito de liberar as afiliadas, tá bom? Por que, eu não sei, alguns aparelhos. Eu tenho um aparelho em casa, o da Elsas, o mais antigo, que é o 7 Max, né? Não é o 5, nem o 6, não, gente. O 7 Max é mais antigo que o 5. Está funcionando as afiliadas. O Globo, o Recall. Tem também o B3, né? Tem o B4 VR, que também está funcionando, beleza? Mas, porque eles estão funcionando, certo? Eles não estão atualizados. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando pra vocês funcionando. O B3, gente, da Century, está funcionando a todos os afiliados da Record. Já a Globo não está a todas, certo? O B4 VR está liberado a todas as afiliadas, certo? Mas, infelizmente, as afiliadas foram bloqueadas de todos os receptores. Se não for do seu, ainda vai ser. Você ainda vai ser o escolhido. Mas, infelizmente, o bloqueio está acontecendo realmente. Não está liberando mais. E tem gente revoltada, tem gente brava, tem gente nervosa. Falando que não vai mais usar o aparelho dele na nova parabólica. Claro, gente, é complicado. Mas isso aí, como eu falei com vocês nos outros vídeos anteriores, é questão de dinheiro, de money, certo? Você que mora numa região e vai habilitar ele em outra região pra assistir o futebol daquela região, você mora naquela região. Você pode, sim, você pode. Se você mora no Paraná e você é o... Ou, como eu for assim, você é nascido aqui no Estado do Espírito Santo, você quer ativar ele aqui no Estado do Espírito Santo, você pode ativar ele aqui. Você vai ver afiliada nenhuma daqui, porque não tem afiliada ainda do Espírito Santo. Mas o Estado que tem afiliado, você pode ativar, certo? Ah, Edson, eu já ativei. Como é que eu faço? Só depois de 90 dias que você pode retornar à ativação, tá, gente? Não tem como você fazer ativação no período antes dos 90 dias. É um prazo que o Sartre Gadeia Regional dá. E quem tá bloqueando eles? É a Elsys? É a Vivência? É a Sentry? Não, não é, gente. Não é. Infelizmente, não é eles que estão bloqueando. Infelizmente, né? É o próprio Sartre Gadeia Regional, juntamente com as emissoras, que não querem que você assista todas as emissoras, todas as Globos, todas as Records, e enfim. Beleza? Fica a dica aí. E especificamente, é um dos fatores que pega muito, que rola muito dinheiro, é o futebol. Resumindo, futebol regional. Às vezes vai passar numa Globo, mas não passa na outra. É um campeonato regional, estadual, né? E que às vezes eles não querem que você assista, a não ser se você pagar. Como tratar, tipo no Sartre Gadeia Sky, um serviço que vai liberar pra você a sua regional, ou até mesmo comprar uma assinatura com o aparelho deles mesmo, pré-pago ou pós-pago. Beleza? Só ficamos entendidos? Por enquanto, não existe forma de você fazer voltar as afiliadas no seu receptor. Seja ele Elsys, seja ele Bedinsat, ou seja ele Vivences. Beleza? Fica a dica aí. Edson, e qual aparelho é esse que está funcionando? Bom, gente, há duas semanas atrás que eu fiz um vídeo, três semanas atrás que eu fiz um vídeo, estava funcionando. Essa semana que vai começar agora, eu vou fazer um vídeo, vou colocar ele na antena de novo, vamos testar e vamos trazer pra você o conteúdo aqui, se realmente ainda está funcionando as afiliadas nesse modelo da Elsys. Acha muito dele pra comprar no Mercado Livre, gente. Não é tão caro não, tá? Tá no mesmo padrão aí do Sartre Gadeia Jornal convencional. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Infelizmente, não tem nada o que fazer. Infelizmente, tem muita gente que está falando que vai sair do Sartre Gadeia Jornal, que não vai mais usar o Sartre Gadeia Jornal. Tem gente que gosta das afiliadas, tem outros que não gostam, mas aqui no canal Extra Barca a gente respeita todos, seja você que gosta, seja você que não gosta. Eu tenho que respeitar vocês, porque todos vocês fazem parte do canal. Beleza? Eu mesmo não assisto o Globo, já tem mais de 15 anos, 17, o filho tem 19, tem 17, 18 anos que eu não assisto o Globo. Não sinto falta e não vejo diferença. Quando eu paro de frente para a televisão para ver a televisão, é um filme, é uma série, num aplicativo de streaming, exemplo, Netflix, entre outros aplicativos que a gente contrata a internet aqui na minha região e vem esses aplicativos junto com o serviço. Beleza? Então, gente, infelizmente ou felizmente, você gostando ou não gostando, o streaming veio para ficar, que tem mais opção. Ah, mas é, Netflix não tem canais. Claro que não, mas tem vários outros streams que tem canais. Você pode ver um futebol no ESPN, tipo o Star Mais, né? Você pode ver um futebol no ESPN. Você pode ver um futebol em outros canais também. E também ver um filme, ver uma série e curtir aí o seu final de semana, a sua noite com a sua família. Aquele grande abraço, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e show.